Tô num garanhão aqui que é dos mais afamados do Brasil e hoje a gente vai ali fechar um gado, beleza? Ficando aqui, nós estamos com a turba do Vai Quem Quer, Zé Vaqueiro. Rebenta, voltão! Como é que vocês estão? Não! Tá! Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje, galerinha. Tá muito top! Hoje é dia de lida do gado com o garanhão. O que que acontece? Lá vem um chuvão aí, galera. Eu já tô montado na besta enjaulada. Na besta enjaulada, a máquina que faz marcha picada. Ele que é dos maiores garanhão do Brasil e eu coloquei ele pra tocar boi também, porque cavalo é pra ser usado com tudo, beleza? Vídeo de hoje, o que que acontece? Essa aí é o mais pião abelha, que é dos maiores piões do Brasil. A abelha tá na água pipoca. Pipoca e canheco vai ser receptora, mas cavalo tem função. Cavalo tem que tocar gado. Cavalo é pra montar. Cavalo é pra montar. Cavalo é pra fazer cavalgada. Cavalo é pra tocar boi, tá bom? Quem não acha isso? Que se dane. Eu não tô nem aí. Os meus cavalos tudo vai tocar boi, vai fazer tudo o que tem que fazer. Vai pra pista, vai ganhar, vai perder. A vida é feita disso. O que você não vai fazer é deixar de ser feliz e aproveitar o seu cavalo. A melhor coisa que tem no mundo é montar no seu cavalo. Se for pra você ter um cavalo que vai ficar dentro da barra, você põe na prateleira. Ou então você compra uma foto dele e deixa pendurado na sua parede. Porque se não for isso, não presta não. Seguinte galerinha. Antes da gente começar esse vídeo maravilhoso. O vídeo de livro do gado. Você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o link no sininho. Joga tempo para os comentários. Certa o like para a descrição. Que aí todo mundo vai estar vendo. Isso aí Abelha. Seguinte. Esse aqui é dos vídeos. Aqueles. Desde quando começou o canal que existe uma raiz. Saiu a ser montado num cavalo no mundo. Fazendo aquilo que a gente mais gosta que é andar cavalo. Tô num garanhão aqui que é dos mais afamados do Brasil. E hoje a gente vai ali fechar um gado. Beleza? Você tá na pipoca. Eu tô no embaixador. Se é receptora. Se é garanhão. Se é ego. Se é matriz. É cavalo que tem que montar. E meu cavalo é de marcha picada. Ele sobe o morro. Marchando. Tá? Tem dessa não. Bora tocando aqui. Nós estamos com a turma do Vai Quem Quer. Zé Vaqueiro. E a Chica. Turma do Vai Quem Quer. É. O Zé vai ajudar a nós a tocar um boi aqui. Não vou subir nessa estrada. Tem que achar o gado primeiro. Tô achando que esse gato... Não, menino. Aqui nós estamos com o leite. Os dois estão fazendo mal. Vem fazer. O bando vai quem quer. Nossa senhora. É bem receptora aí. E meu cavalo não sai da marcha não. Achei o gado. O gado tá bem longe de casa. Eu tenho que voltar com ele todo. E tá só eu mesmo abelha. Nós vamos ter que dar os pulos agora. Nós vamos ver se nós somos um peão mesmo. Vai, boa. Vai, cara. Mestre devagarzinho com ela, sabe? O comandante tá no meio. E ele vai... Ele vai... Deixa elas embora. O problema desse cavalo aqui é ver um boi. Ele fica louco. Ele quer partir no mundo atrás. Tem cavalo que tem medo de boi, cê sabe, né? Tá passando assim. Nunca viu um boi. Assusta. Não é o caso dos nossos, não. Mas é tranquilo. Só soltar a ré de tocar que também não... Não sai da marcha não. Ôê! A abelha tá indo por baixo ali no passo. Quando vier pra fora... Zé vaqueiro! Nem pra tocar agora não, nojento! Devagarzinho, abelha. Devagarzinho. Aí ó, desceu tudo. Boa, abelha. Abelha. Devagar, sem correrinho. Nós entra pra dentro de paz dos outros aí. Nós estamos perdidos. Nós estamos longe de casa, tá? Lida do gato no garanhão. Pera aí, Zé. Pera, Zé. Zé, calma. Zé tem que tomar. Calma, Zé. Abelha. Barulho de trovão tá... Cachorro não morre mais. Nossa senhora. Cachorro não morre mais. Cachorro não morre mais. Nossa senhora. Cachorro não morre mais. Cachorro não morre mais. Deixa eles vão embora na frente, Abelha. Deixa eles vão. Vocês passarem. Não, nós vamos vigiar. Vai ter a máquina passar na frente deles. Aqui, meu filho. Soltar esse aqui no galope do mundo, ó. Esse... Sabe quando você vê um cavalo bom mexer com o muro? Hã. Quando o Zóio tava... Cachorro viu um boi Zóio. Ele tinha que jogar pra fora. Dois procurando um boi escapar. Dele atrás. Aqui, ó. Ele tá tranquilinho, Abelha. Ele tá esperando o comando... Pra partir no mundo, cê sabe, né? E a marcha ele tem aqui. É o creme, né? Abelha. Aqui em casa tem receptora. Marcha que doida era essa. Oi? A pipoquinha tem o creme. Abelha. Mais pra frente eu podia enxertar a pipoca do embaixador e só tinha pra um fã, hein? Ó. Ele ia ficar com a maquininha na mão de marcha picada, tá? Duas, né? Quer vir o filhote ainda? Oi. O gado encostou. Aqui você tem que vir... Xica, sai! Sai! Tem que tirar esse gado aqui devagarzinho. Pra eles não entrar no pasto. Vai, vai. Vai, vai. Comandante. Olha o comandante, velho. Falado aqui no meio. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem o trovão que tá dando. Aí. A Bíblia ficou cercana ali. Não vai continuar no trajeto. Seguinte, galera. A gente sempre bate esse papo aqui. Eu tenho essa opinião. É uma opinião forte. Pra mim, cavalo tem que ser usado em tudo na vida. A gente evoluiu muito na história do nosso, do mundo. Por conta do cavalo. O cavalo ajudou a gente demais. E... Né? O nosso cavalo. Mangalaga Machador. Um cavalo de cela. Um cavalo que foi selecionado pra isso. E se a gente não usar o nosso cavalo no dia a dia. Pra mexer com o boi. Pra trabalhar. Né? Sempre preservando, obviamente, a saúde dele. Né, Bíblia? Tratando bem. Deixando gordo. Dando as condições de ferradura. De serviço certo. A gente tem que selecionar o cavalo por isso aí. E os nossos cavalos aqui em casa. A gente faz questão de ser cavalo que dá pra usar no dia a dia. Porque se não for assim. Não faz sentido a gente ter cavalo. Né? Faz sentido você pintar um quadro e colocar na sua casa. Pra você ficar olhando. O cavalo é feito pra montar. E o conselho que eu dou pra você que tá criando. Que tem o seu cavalo. É que monte no seu cavalo. Aproveite. Tá? O máximo que você puder. Porque não faz sentido. A gente tira muito dinheiro do bolso, sabe? Pra cuidar. Criador também. Criador tem que montar. Tem que aproveitar. Tem que curtir o cavalo. E aqui em casa a gente faz questão de fazer isso. Selecionar o cavalo pela sela. Pela qualidade de sela. E pelo temperamento. Pela capacidade de poder trabalhar. Beleza? Isso é muito importante. Uns dias pra trás aí. Eu recebi um monte de mensagem negativa. Fiquei até meio triste. Mas não tem problema. Continuo trabalhando. Continuo forte. E a gente tá aqui. Opa! No dia a dia pra fazer isso. Tá bom? Você que tá assistindo a sua casa. Monte no seu cavalo. Independente das críticas que você sofrer. Que te encheu o saco. Não tem problema. Tá bom? Eu vou continuar batendo nessa tecla. Monte no seu cavalo. Monta. Vou falar 200 vezes. Monta. Que vale a pena. Não é não, amigo? Então... Se você tem seu cavalo aí. Se ele fica muito na baia. Fica na mão do domador. É... É importante, né? Tá sempre tendo a manutenção. Principalmente da doma. Mas... É... Monta no seu cavalo. Monta. Senão não vale a pena ter não. Senão você pode vender esse trem aí. Mexer outra coisa. Mexe com o carro. Que é mais legal de ficar na garagem. Tem gente que tem carro também. Que só deixa na garagem. Não anda no carro, não. Tá ligado? Então, vambora. Na lida... Na lida maluca aqui. Nosso cavalo aguenta trabalhar. Graças a Deus. É um cavalo que por mais que você joga no boi. É um cavalo que fica calmo. Tranquilo no mundo. Aí você pede, ó. Ó. A rede é solta mesmo. Entendeu? Parte no mundo, pá. Aí vocês vão pensar. Ah, Bepé. É fácil. Você cutucou seu cavalo. Não é espora aí. Você tá filmando. Ah, meu pé aqui. Como é que tá? Não tem uma espora nem uma perneira. Naco. Montei no meu cavalo. O dia que eu tava lá. Eu precisava mexer no boi. Não tem espora nem de um lado. Vou mostrar pra vocês. Nem do outro. Tá bom? Se eu soltar ele aqui, vai andar normal. Se eu mexer no quadril, der o comando dele, ele sai no mundo. Tá bom? Isso é uma coisa que você só aprende montando. Chama temperamento de sela. Temperamento de sela. Tá bom? Se você não montar, se você não botar, você não vai saber se o seu cavalo tem. E eu sei que o meu tem. Eu não tenho uma ferramenta, um espora nem nada não. Tô com o chicote na mão, mas eu nem uso não. Tá inclusive na mão do celular. Pra vocês verem. Tá bom? Parou de novo. Precisou correr? Eu vou só apertar a perna nele. Ele corre. Vou parar. Ele para nos 4P aqui, ó. Parou. Encosta no canto. Isso chama temperamento de sela. Tá bom? Só montando, dá pra saber. Se você não monta, você não vai saber o que que é isso, não. Aí vocês vão me perguntar. Aí marcha ali. Marcha? Tá aí pra vocês, ó. Passa o degrau, desequilibra. Minha velocidade continua marchando. Solta a rede continua marchando. E o pau vai quebrando. E nós vai tocando. Estamos chegando aqui perto de casa. E é uma hora que eu vou ter que exigir do meu cavalo. Porque eu tenho que passar na frente desse gado. E ele já começa a correr aqui, ó. Aí eu acerquei. Passei na frente. O abril tá vindo ali. É pra eles que serve o cavalo, hein. Não tem jeito. Entendeu? Vou pedir ele agora. Sossega aí, meu filho. Aí, para aí. Fica olhando o seu gato passar. Rapidinho, sossega. E vai. Fica. Falei pro cavalo secava, B. Falei. Deixa eles embora devagarzinho agora. Eu acho que a Elias vai entrar sozinho. Tá por dentro, B? Não sei. Tá, né? Não, mas voltando. A gente prendia esse. Tem problema, não? Demorou? Final do dia. O serviço tá quase pronto. E a função do nosso cavalo é essa aí, irmão. Aí, ó. Trouxemos o gado todo. Aí vocês vão achar que se você ficar selecionando um cavalo só de baixo, sem montar, você vai... Vai ter noção de que que o bicho dá. Tem, ó. Tem que montar, gente. Vê se o bicho aguenta trabalhar. É isso. A vida na roça é essa. Não tem jeito. Se você não fizer os treinos, você não vai entender o que que é. E a maioria do pessoal que manda mensagem enchendo o raio do saco, nunca montou numa bosta de um cavalo. Fica de dentro de casa só falando. Tem um gado. Tem um gado. Tem o quê? Tem um gado. O Tute falou que não tem nem uma galinha no terreiro. A sogra tá no pasto. A sogra tá no pasto. A sogra tá no pasto. Ó, B. Agora vai com a receptorinha e traz o gado lá, que eu vou abrir a porteira aqui. O que é esse sapato? O Tute tá lá botando cano. Ah, tu bota com ele. Ó, Tute! Seca o gado! Seca o gado! Ai, vai ver a porteira pro gado passar lá. Será que vai? Já abri, já tá vendo. Já? Já. Pode ir. Certeza? É. Continuamos marchando e tocando. Lembrando que eu gravei esse vídeo inteiro com a mão fechada. Com a mão só na rede. Vai! Aí, o serviço tá feito. Né? Os bichos rodou aqui coisa de mais de doze quilômetros. Nós tão cansados, eles tão cansados. Não adianta nada você vir fazer, botar seu cavalo no serviço e não tratar. Então, agora a gente vai voltar pra casa, dar um banho nos bichos. Tratar. Uma raçãozinha, um volumor de qualidade, um sol com vitamina. Beleza? Porque isso é importante também. Não adianta você montar, meter o pau e não tratar. Graças a Deus, aqui em casa, não tem falta de comida pros cavalos. A gente foca muito nisso aí. Tem a picadeira. A Suprema apoia a gente aqui no canal. Graças a Deus, a gente pode experimentar os nossos cavalos. Super indico, inclusive, a ração deles, que é muito boa. Muito boa mesmo. Nossos bichos tão muito bonitos. Esse dia eu filmei a potência, que é a potrinha que a gente tem aqui, que ela tava sentida, né, Abel? Tava sentida, passava mal. Tava sentida, passava mal. E quando a gente começou a usar a ração da Suprema, ela deu uma evoluída muito boa. Muito boa mesmo. Tá muito bonita. A Abel, inclusive, começou a mexer com ela no cabresta. E quem sabe, em breve, ela não pinta nas pistas também. Tá bom? A Olinda e a Galileia estão paradas pra reprodução. As duas estão inseminadas. Pra quem não acompanhou o vídeo de ontem, acho que eu contei pra vocês que a gente inseminou a Olinda do Embaixador. E se Deus abençoar, vem uma feminha pompa de preto. Bora lá ver também como está o peito de guerreira. Guerreira que está para parir do pai do Embaixador, o Hércules da Enseada. Beleza? Bora chegar em casa. Aquele banhão merecido, né, filho? Lavar o seu todo. Todo lindo. Todo limpinho. Ó, ficou eu todo. Isso aqui é bom, gente. Cavalo. Você mexeu todo dia. Mudar, fazer. Chuva vindo. A roça é chuva. A chuva é denso. Se você pedir chuva, você tem que saber lidar com a lama também, tá? Lembrar pra vocês. A chuva dá lama. Bora. Bonitão já está na baia. Esse barulho e os meninos dando banho na água lá fora. A aguinha está limpinha. Comendo a rançãzinha. Filé. Olha o porte de cavalo. Trabalha, coleta, grava vídeo, cruza a égua. O cavalo tem que fazer tudo, senão não adianta não. E, ah, vou mostrar pra vocês a potência aqui do que eu estava falando e como é que está bonita, gente. Belezou demais, ó. Olha. Melhorou, melhorou. Essa ração da Supremo deu uma vida a mais pra ela. Bem bacana mesmo. Bora ver a guerreira. A guerreira está ali, ó. Quem sabe a gente não passe já esse vídeo monitorando a guerreira criada de noite. Olha que trem. Eita. Tem leite aqui, hein, filho. Ó. Ó, doida. Achei no nome de uma rabada na cara. Librando a velha. Nós vamos inseminar também. Vamos usar, provavelmente, o fator da Mourinho nela. Tirar a água com mão própria do Halley. Trabalha e não pode faltar o volumoso de qualidade. Aí, ó. Fim anão. Vai variando, Abel? Como é que você faz o trato aí? Ah, variando, né? O Carlos gosta de variedade. Gosta de coisas novas. É igual nós, né? É, ó. Começa só salada todo dia, não. Só salada, uma carne. É, ó. Na salada você varia, né? É, ó. Aí nós vamos dar um capim de tarde. O feno está verde. O feno está verde. Abre esse feno, Felipe. Deixa eu ver. Vai. Pode comer esse feno, amém? Pode comer hoje? Não, eu não como. E quem ama, cuida. Cavalo é para usar. E o Tutão não tinha aparecido nesse vídeo ainda. Vai mandar um salve para um fã aí hoje. Vai mandar um salve para um fã aí. Qual que é? Para Roberto. Roberto, gente boa. Ô, Tutão, e a Sereninha? Está indo indo bem? Nossa, Deus. Você sabe que agora, esse final de semana, nós vamos tirar um embrião daquele lá e pôr na... É, pôr na brisa, né? Pôr na brisa. O negócio está fechado com a brisa mesmo, né? Está fechado. E o picos caiu? Caiu. Caiu direitinho? O homem abre um sorrisão no cano da boca. É. Seguinte, Tutão. O comandante, ele estava meio sentidinho. Ainda teve que... Marimbondo montou nele. Marimbondo montou nele. Aí tudo ajuda para... Para dar uma queda nele, né? É, mãe. Mas nós estamos focados aí. No dia de hoje, a gente está focando muito nisso aí, que a gente trata muito bem nossos cavalos. E que a gente usa os nossos cavalos para tudo, né? Para tudo. Você pega um cavalo que ele não... Não pode usar para tocar um boi, para fazer nada. Aí é difícil, né? Fazer o que com ele? Fica difícil. Vou botar dentro da baixa para ficar olhando ou não quero? Não quero. Não quero. Qual que é a melhor parte de ter um cavalo? É montar, ué. Montar. Não tem como, não. Então a gente vai cuidar do comandante aqui. A gente está cuidando do olho dele até hoje. Estamos lavando com soro. Primeiro a gente lava com água. Depois a gente lava com soro dentro do olho. Depois aplica um terracotril para terminar com essa alergia dele. Não é não, Totão? Totão vai levantar um pouquinho. É... Abrir o olho dele. Igual a gente faz com a Libra, você lembra? Está bem melhor. É porque nós estamos lavando todo dia. Quer dizer... É abrir aqui? É abrir só para jogar o... É bonito não, né? Ah, com a brisa também. Ah, esse cabrisa está... A brisa não valeu não. Olha aí. Aí... Não, não precisa não. Comandante. Ele vai ter que deixar a gente fazer. Vai deixar fácil. Troca o cabreço dele então. A gente faz assim e vai ficar melhor. Trocamos o cabreço. Lavamos. Com soro. Agora vamos aplicar o terracotril. Oh, Tut. Uhum. Eu andei pensando lá em casa. E eu achei que o nome Serena ficou muito bom mesmo. É mesmo? O lendário era bom também. Mas Serena é bonito. Você sabe que era o nome da época do Luca, né? É. Quer dizer que você está copiando ele. Falou... Não, eu não sabia não, mas. Falou comigo. Eu não sabia que era, não. Outro ponto aqui, Tutão. É... Eu estou pensando em comprar um cavalo novo aí. Um garanhão afamado pelo povo. Mais um? É. Aí é bom. Marcha batida agora. Ah, tá. Marcha batida. Mas ele... É marcha batida, mas a produção dele dá marcha picada. E também dá marcha batida. E ele é pampa. E ele é o mozgoto. Bom. Ele é afamado nas pistas aí. Bom demais aí. O que você acha dessa novidade? Só quem acompanha o vídeo até o final fica sabendo das novidades. É, só quem acompanha. Nós vamos usar ele aí esse ano. Esse ano ele vem forte para as pistas aí. E ano que vem, se Deus quiser, está na nacional também. Já é um cavalo já para montar? Já está montado. Já está ganhando aí. Eu não vou comprar ele todo. Eu vou comprar um pedaço. Para não poder usar as coberturas aqui. Mas ele vai vir ficar aqui em casa uns tempos também. Ah, tá. Entendeu? Bom, ué. Aí, você está sem ego para usar agora, né? Estou sem ego. Mas você vai ter a serena daqui uns dois, três anos. É, ué. Porque uma eu não posso também render. Animal demais? Não. Acho que dois já está... Já está belezinha. Já está trabalhando. Ah, mas daqui... Não é fácil ter cavalo não. Daqui três, quatro anos, que você vai estar um cara aí estourado. Você vai estar com um sítio novo, se Deus quiser. Por que você está rindo? Rapaz, é trabalhar, ué. É possível. Tudo é possível. Tô rindo. Vai aqui. Tem cavalo. Você pega uma mão na criação, é responsabilidade. Não pode maltratar, né, Tucci? Acho que eu falei com a gente para devolver a ego. Ele tinha ganhado a ego. Olha. Caiu, olha. Aí não pode ir. Olha. Tem que cuidar, né, Tucci? Não dá não. O pessoal acha que é fácil aí, ó. Acabou de picar aqui. Que hora agora? Isso é... Nove e trinta e seis da manhã. Não é fácil não, ué. Tem que tratar de tudo, né? O tutão chega aqui seis e cinquenta. É. É muita coisinha para a senhora... Aí um bicho passa mal. Isso tudo é gasto, né? Você vai pegando os tremas. Olha. Trinta é quanto um remédio, outro... É... O cara vem e chega e deixa eu dar uma vó. Igual ontem, né? Hã? Vou lá na rua do seu cavalo, ué. Vou falar aqui. Vou falar assim... Você foi na rua do meu cavalo? Não, senhor. O cara me pediu o carro a ir na rua. Olha aí, ó. Um colega, senhor. É, ué. Mais, ué. Tu... 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 Recatada para a turma aí. Cavalo é para montar. O cavalo tem que cuidar. Cuidar. Nossos cavalos estão muito bem cuidados. Ah, nossa ego de carroça. Bobear é a mais gorda que tem na fazenda. É a parte inteira. E como ela sozinha purinada... Ele está trazendo meu cavalo para o meu... Aí o Fernando falou, olha, você não põe esse cavalo seu aqui não. Isso aí ele falou mesmo. No vídeo ele vê, eu não estou coisando não. Você desanima ele. Ele não vai saber desviar desse estoco. E essa ego? Nossa Senhora. Isso aqui tem esse animal traquejado já. Saber mexer, né? Um burrão velho. É peso demais. Ah, é mesmo. É isso aí. Vai batendo esses pau aí. Olha como equilíbrio veio cheio de lá. Não está nem caçando com o meu, olha. Você sabe que eu não vou inseminá-lo hoje também, né? Vou gravar para a turma aí. Nossa Senhora está vindo cheio de lá mesmo. Eu falo com o seu, ué. Quebrejinho lá é abençoado. Fenomenal. Agora nós estamos abrindo uma lareirinha aqui para fazer mais um piquete. Deus quiser vai estar tudo certo. Manda um salve para a turma aí. Pessoal se inscrever no canal. Manda um salve para a turma aí. Se inscreve no canal aí. É só deixar no link perto dos comentários. Vamos ver no sininho. Rebenta o botão. Rebenta o botão. Tchau, tchau.